E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo esse vídeo por causa que muita gente reclamou que os lauchers de Minecraft não original, os lauchers pirata estavam bugando na hora de baixar a última versão que foi lançada, a do Minecraft 1.8 Então eu vou estar trazendo para vocês esse laucher aqui, que na minha opinião é o melhor laucher de Minecraft e além de ser o mais seguro tanto para contas originais ou para piratas, isso é porque ele funciona para os dois modos Então vamos lá, se você tiver sua conta original você vai colocar seu e-mail e sua senha aqui e vai logar normal Já se caso você não tiver seu Minecraft original, você vai vir aqui e vai clicar em registrar Vai se registrar, vai botar seu e-mail, seu nick, uma senha e repetir ela e clicar em registrar Vai se registrar, aí você vai voltar, vai entrar aqui e vai fazer o seu login Beleza, feito seu login, deixa eu fazer o meu aqui Feito seu login, ó, vou fazer meu login aqui Ele vai logar, beleza Feito o login aqui, você fala Luan, mas é um laucher original e pirata, mas o que tem diferente nele É isso aqui, ó Você tem a opção de fazer essas modificações menos em contas originais Você vai poder vir aqui Aqui você muda o seu nick Aqui você vai poder botar o link da sua skin Você vai aqui Bota o link da sua skin Ou você põe o URL Você escolhe ela aqui pelo Clica aqui, ó E vai escolher o arquivo de imagem Você pode selecionar uma capa Você pode mudar o password Botar o seu link da conta do Twitter Pra caso você faça a live skin E excluir sua conta Lembrando que ela é totalmente funcional A última versão que é a 1.8, galera Eu não vou dar play Que eu tô num outro usuário aqui no PC Então vai ter que baixar de novo a versão Mas na minha opinião, galera É a melhor Você pode escolher aqui A versão que você quer A linguagem E aqui temos o site também Contato e tudo mais Se você tiver com algum problema Você pode mandar aqui Ou em inglês ou em espanhol Sua mensagem pra eles E eles vão te responder A galera que criou o launcher E tal É um launcher bem legal, galera Compensa vocês baixarem É muito bom mesmo Tanto pro original Quanto pro pirata Eu gostei bastante dele E lembrando que o link Pra download dele Vai tá aí na descrição, galera Era só isso mesmo Eu fiz esse vídeo rápido Só pra trazer esse negócio pra vocês E é isso Falou, valeu E até a próxima I'm calling the internet police Tchau 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 Tchau